Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu, o barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Fala pessoal, estamos começando mais um Batendo Perna. O Batendo Perna de hoje, eu conheci a história de uma galera que faz um som bacana e mantém viva aquela coisa do rock nacional. Você já ouviu essa música aqui? Na sua tela, no Senado, sujeira para todo lado. E essa? Oh, Camila, Camila, Camila. Sucesso, né? Então essa galera mantém esse som vivo e a gente vai conhecer a história dessa banda que é aqui do Quixaramubim. Beleza? Então, vem bater perna com a gente. Você já consegue ouvir o som aí? Acho que eles estão passando o som, viu, Ives? Vamos invadir o ensaio da galera. A gente já vai entrando aqui e já podemos ouvir o som. Segue aí. Então pessoal, chegamos aqui invadindo o ensaio da banda Alternativa. A banda Alternativa, que é uma banda de pop, de rock nacional, que temos aqui no Quixaramubim. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa galera. A gente já chegou aqui. Cleio, tudo bem, Cleio? Tudo bem. Maravilhoso, né? Muito obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente, né? Cobrindo esse nosso ensaio. Na verdade, a gente que fica feliz em saber que tem uma galera que mantém aquela coisa do pop nacional muito viva ainda, né? Cleio, me diz uma coisa. Eu queria que você contasse aqui para a gente, o pessoal que está em casa. Primeiro, apresentasse a galera, né? Muito bom. Apresentasse a galera da banda e depois contasse para a gente a proposta da banda Alternativa, de onde surgiu, como começou. Pode ser? Vamos lá. Vamos apresentar aqui o pessoal. Pronto, vamos lá. Temos aqui na bateria, né? Nosso grande Francisco Rodrigues, né? Grande mestre Francisco. Temos na nossa guitarra base o nosso Will, né? Will aí, guitarra. E na guitarra sola, ali mais à frente, Antônio Nozmo, né? O TNT. TNT. TNT, conhecido como TNT. Grande guitarrista também. Vamos já conversar com ele, né? Com certeza. Ele gosta de falar. É, ele adora falar em público. Cleiton, Cleuton, né? Cleuton, cara, conta para a gente como começou essa ideia da banda Alternativa. Quando começou, como começou. Qual é a ideia da banda, a proposta da banda? Fala para o pessoal que está acompanhando a gente em casa aí. Bacana. Bom, a banda Alternativa, inicialmente, nós, vale frisar que nós já nos conhecemos, né? No caso aí, o Francisco, de longas datas, né? De muitos e muito tempo atrás. E sempre envolvido no meio musical, né? Já tocamos com diversos músicos aqui de Xerambim, da região. E, dentro desse contexto, nós temos um gosto bem peculiar, bem particular, por música pop, por rock and roll, né? Internacional, nacional. E nós percebemos que essa é uma carência, né? Isso sempre foi uma deficiência na região, né? Uma música um pouco mais pop, rock. Então, a gente resolveu unir o útil ao agradável. Se é um estilo que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente toca bem, inclusive, modesta parte, então, por que não fazer uma diferenciação aqui na cidade? Por que não fazer algo alternativo? Então, é daí que surgiu o próprio nome da banda. Então, é daí que surgiu o próprio nome da banda. Satisfação, está aqui. Muito obrigado por vocês receberem a gente aqui no ensaio, no estúdio, em casa, estúdio, em casa, estúdio, né? Cara, para você, o que é que representa a banda alternativa dentro do cenário musical aqui do nosso Xerambim? Vixe, cara, para mim, é uma realização de um sonho, né? Quando a gente, lá atrás, quando a gente começou, a gente, a primeira banda que a gente teve foi a Centro Praça, que foi o início de toda essa história, a gente começou a fazer aquele som. Só que, infelizmente, na época, por motivos, a banda acabou se desfazendo e a gente, tempo depois, a gente se encontrou novamente. E todo mundo que conhecia a gente da Centro Praça, eu disse, aí, cara, quando é que vocês vão voltar a fazer um som de novo, tocar aquele rock, bicho? A gente está sentindo falta daquilo. E aí, eu conversando um dia com o Cleutão, e aí, Cleutão, macho, a gente deveria montar um esquema aí para a gente fazer isso aí. E começou só eu e o Cleutão aqui, né? Violão e bateria, nós ensaiando para tocar na noite, a gente, na época, iniciou com um repertório, assim, bem diferente, que a gente fazia MPB, sertanejo, aliás, MPB, um pouquinho de tudo, né? Do regional e o pop rock. Aí foi, logo em seguida, a gente começou a perceber que a gente precisava dar uma engrossada um pouco mais no repertório, porque a gente tem um público que gosta desse som. Agora, pessoal, vocês vão conhecer esse cara, é um artista, um grande músico, grande guitarrista também, aqui do nosso, que o Cherambim, ele gosta muito de conversar, e nós vamos conversar com ele, para vocês verem como ele gosta, ele está fugindo aqui. Will, pega aqui, olha. Pega aqui, Will. Rapaz, nós vamos ter que... Ele está fugindo, mas nós vamos falar com ele. Tontônio, vamos aqui, Tontônio. Vamos aqui, vira aqui, Will, vira aqui, não adianta pegar. Nossa máscara. Ó, pessoal, vamos fugir. O que é que a gente faz? Agora perdemos o guitarrista da banda alternativa. Mas o guitarrista disse que só sabe, o negócio dele é na guitarra, quando é para falar, ele disse que é complicado. Vamos encerrar com música, né? Vamos finalizar o programa com música. Inclusive, não poderia deixar você passar em branco. Vamos fazer um som aqui junto com a gente, né? Uma música bem conhecida, eleita a música do século, Hotel Califórnia. Vamos tocar com a gente ali. Vamos, sim. Vamos. 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 Música Música Música